O Dalton, que agora mandou um áudio mais curto e deve ter mandado mais alto. Desculpa, que eu tava no fone. É o seguinte, minha voz também tá um pouco falhada. Tudo bem. Eu comprei uma Phaser 2013 250, só que desde que eu comprei, eu tive um probleminha que ela falha na lenta. O mecânico já falou que a limpeza já foi feita, já trocou o sensor da moto toda. E nunca que se resolveu. Minha pergunta é, compensa eu tentar investigar mais pra ver o que se trata? Ou compensa mais trocar numa Phaser nova ou em outra moto? Dalton, obrigado. E aí, olha como você foi claro, né? É o objetivo. Obrigado, cara. Compensa você trocar de mecânico. Compensa você sair desse mecânico e ir pra um outro mais qualificado ou com uma segunda opinião. Tá? Porque se você levou pra ele e o problema continua é porque ele não tem qualificação. É o meu pensamento, tá? E ele também não deu solução e não disse porquê. Então o mecânico, ele não é qualificado. E eu tô falando isso sem saber quem é o mecânico, tá? Não importa. Mas o mecânico bom, ele vai lhe dar o diagnóstico, ele vai dizer, troca essa peça e resolve. Simplesmente trocar. Não resolver e não lhe dar a solução, o cara não é qualificado. Então vai pra outro mecânico, vale a pena você ir num outro mecânico e digo, nem sempre o mecânico mais barato é o melhor. E nem sempre o mais caro é o melhor também. Então você tem que ter muito critério pra você levar num bom mecânico, tá? Um mecânico que tenha ferramental e principalmente conhecimento. Mude de mecânico, faça mais um esforço que eu tenho certeza que você vai conseguir descobrir. Porque a moto é um mecânico, tá? A moto é um veículo que tem peças mecânicas, é um veículo mecânico. Não tem mágica. Ela não tem vontade própria. É um mecanismo. Então o cara vai ter que diagnosticar e descobrir o problema. Não tem isso, entendeu? Então troca de mecânico, vai pro mecânico melhor. Essa é a dica que eu lhe dou. Faz mais um esforço, arruma um mecânico melhor, pode ser em outra cidade. Sei lá, cara. Mas sai desse mecânico aí que ele não tá te ajudando em nada. Você só tá gastando dinheiro. Eu tava assistindo o vídeo do Fujihara, que é do Garra Motos Racing. E aí sim, eu assisto sempre os vídeos do canal do Garra Motos Racing. Que é um canal de oficina mecânica, né? O Rodrigo Fujihara. Eu sou fã do Rodrigo. Primeiro porque é um cara... Eu não gosto de usar muito essa palavra humilde, porque eu acho isso meio idiota, sabe? Mas eu vou usar no termo do Rodrigo. Ele é até humilde demais, sabe? Sem essa necessidade. Porque ele é um cara que tem um conhecimento muito grande. Mas ele é um cara humilde. E... Eu assisto Madeira também, que é um cara espetacular. Tem muito conhecimento. E ele não é falso humilde. É isso que eu acho legal do Madeira. Ele é um cara que ele sabe que ele tem a qualificação dele. Ele não precisa ficar dizendo, ô galera, eu sou um cara humilde. Não precisa disso. E eu admiro pra caramba o Madeira. Também pelo jeito dele. E aí o Rodrigo... Eu tenho assistido muito o Garra Motos Racing. E eu vi um vídeo no final de semana, que inclusive um inscrito meu falou... Cara, você viu o vídeo da CB650R do Rodrigo? Cara, gente. Só um mecânico que é bom mesmo. Cara, que é desgraçadamente bom. Pra fazer um trampo como o Rodrigo faz. O Fujihara do Garra Motos Racing. A história é a seguinte. Só pra tentar complementar essa sua questão, Dalton. Pra você entender o quanto um mecânico faz a diferença. Um mecânico dedicado. Um mecânico que tem não só o ferramental, mas que tem a vontade de resolver o problema. E não simplesmente passa a bomba, entendeu? Manda trocar a peça e dane-se. Ele pegou uma CB650R com 2.500 km rodados. Zero. 2.500 km rodados. A moto começou a falhar. Começou a dar falhas. E o... Falhas não. Houve um superaquecimento da moto. O radiador não estava trabalhando certo. E o radiador não foi superaquecimento. Não foi falha não. O radiador começou a expelir o fluido. E aí o proprietário que estava num evento de moto, ele deu os cortes de giro. Que ele falou pro próprio Fujihara. Pra vocês verem que mesmo uma moto nova, não adianta. O cara vai lá e corta de giro. Pra quem acha que... Ah, é moto nova. Moto com 2.500 km. Mas é 4 cilindros. O brasileiro não controla. O cara vai lá e cortou de giro. Ele mesmo disse pro Fujihara. É, eu dei uns 2 ou 3 cortes de giro. O cara cortou de giro com a moto nova, cara. Zero. Mas tudo bem. Aí ele disse que depois que ele deu os cortes de giro lá, a moto começou a expurgar fluido de arrefecimento. Resultado, o pessoal lá falou pra ele. Ele parou a moto, conseguiu chegar em casa. E aí levou na carretinha lá pro Rodrigo. O Rodrigo começou a olhar, olhar, olhar a moto e tal. E percebeu que um lado do radiador esquentava, o outro lado não esquentava. E ele começou a fazer vários testes. Olhou lá a válvula termostática, olhou a tampa, fez um monte de coisa. E eu preciso resumir porque senão vai ficar uma coisa muito enfadonha. E aí convido-os a assistir o vídeo da CB650R no canal Garra Motos Racing. E aí resultado. Fim da história. Ele olhou lá num item que ele tirou lá do motor. E os caras da Honda, eles pintaram uma parte que entra, passa água. Eu não sei onde foi no bloco do motor, onde é que é. Ele não abriu o cabeçote, nada disso não. Mas ele tirou uma parte lá, que eu não vou me lembrar agora, ok? E pintaram na parte interna, onde passa o fluido de arrefecimento. E quando passa esse fluido, descasca a tinta. Os caras da Honda pintaram, velho. Alguém lá na hora da pintura, deu o que fez cagada. E pintou numa parte que não podia ter pintura. Resultado. Essa tinta ia descascando, entrava no sistema. E aí aconteceu um problema nesse sistema. Mas, além disso, ele viu que faltou nele um conhecimento pra aquela moto em específico. Que era uma válvula. Pra poder fazer, tipo... Um dreno. Vou chamar dreno aqui, mas não é dreno. Pra poder fazer... Pra tirar o ar do sistema. Ele não conhecia isso na moto. Na CB650. É que é uma moto nova, um projeto novo. E aí o que ele fez? O cara, ele resolveu o problema. Ele resolveu o problema na moto do cara. Porque ele foi lá. Começou a desbastar onde tinha tinta. Ele limpou a área onde tinha tinta. Ele fez isso. Resolveu problemas futuros. De descascar mais tinta e entrar no sistema. E poder travar tanto a bomba d'água, quanto a própria galeria do radiador. Ele resolveu isso. E ele disse que perdeu vários dias. Ou seja, pra mecânico, quem tem a oficina mecânica sabe que isso é péssimo. Resultado. Essa questão dessa válvula que podia tirar ar do sistema, que ele não sabia. Ele não contou como trabalho. Tipo, horas trabalhadas. Ele foi honesto pra caramba. Então ele falou isso no vídeo. Ele disse, galera, eu não cobrei pro cliente. Porque foi uma falta de conhecimento meu. Então eu perdi muito tempo pra fazer essa retirada de ar do sistema. Porque eu não conhecia essa válvula dessa moto. Então assim, eu sou justo. Eu não vou cobrar o tempo que eu perdi. Porque eu não sabia esse sistema. Mas eu cobrei do cliente o que eu tive que limpar e tirar a tinta. E ele resolveu o problema. Entendeu, Dalton? Ele resolveu o problema do cliente. Um belo de um problema. Um belo de um BO. E ainda por cima, esse cliente, se ele realmente correr atrás do dele. Ele vai pedir uma indenização à Honda. Porque a moto dele teve um problema de fabricação. Os caras pintaram, não podiam pintar. Então esse exemplo que eu tô dando. E vários outros exemplos. Que você vê tanto no Madeira Performance. No Garra Motos Racing. Que são dois canais e oficinas mecânicas. A Garra Motos Racing fica em Curitiba. E a Madeira Performance fica em São Paulo. Que vocês percebem, quando vocês assistem. Que são mecânicos que eles estão dispostos a resolver problemas. E não simplesmente trocar peça. Porque foi até uma coisa que o Rodrigo falou. Cara, não adianta eu ficar dizendo. Troca isso, troca isso, troca a válvula ternostática. E não resolver o problema. E quem faz isso não é mecânico. É simplesmente trocador de peça. É substituidor de peça. E ele não tem conhecimento de nada. Simplesmente ele vai fazer você gastar mais e mais. Então, eu estou dando esse exemplo, Dalton. Para você buscar um outro mecânico. Que realmente seja um mecânico. Para resolver problemas. E não simplesmente um substituidor de peças. E essa aqui é uma singela homenagem. E agradecimento a todos os apoiadores e membros. Deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora. E vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo. Quiser se tornar um membro ou apoiador. Mas principalmente um apoiador. Vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro. Toca aqui nesse botão embaixo. Seja membro. Muito obrigado.